Oi gente tudo bem hoje a gente vai fazer mais um vídeo de comprinhas vou mostrar para vocês o que eu comprei aqui tem um remédio para dor de cabeça e esse aqui é para o estômago eu comprei três bisnaguinha dessa uma caixinha para o medidor de cabeça e daí eu também eu aproveitei estava na promoção esse sabonete eu nunca usei mas eu sei que é bem bom ele é bem hidratante ele tava custando apenas 99 centavos tá daí eu comprei oito unidades eu comprei três desse aqui ó da Nivea né leite aqui de sabonete com hidratante né com proteínas do leite ó eu comprei três desse e comprei três flor de cerejeira e aqui diz e olhos essenciais sabonete glicerinado com hidratante ó eu nunca usei tá essa marca aqui mas eu sei que é bem boa ó e daí eu comprei vários deles até ó e aí eu não vou conseguir pegar tudo gente tem mais aqui ó e bem cheiroso bem gostoso tá tava e aí 99 centavos eu acho que eu acho que a notinha e aí eu gastei 12,99 aqui ó e aí Aproveitei que tava na promoção E comprei Daí também tem esse sabonete aqui Que é íntimo, né, líquido íntimo Pra higiene íntima Ele tem 250ml Floral delicado, é Bem cheirosinho Esse aqui é o Simple Delicate Não sei se é assim que diz, né Ele é ginecologicamente testado Do Avon E daí Foram essas as comprinhas Não foi muita coisa, mas eu gosto de compartilhar com vocês Cada coisinha que eu compro Tá bom? Me dizem aí se vocês já usaram esses sabonetes da Nive Se realmente o preço tava bom Eu acho que tava bom, né Tava barato E se ele é realmente um sabonete bom Porque eu não usei ainda Né E se vocês usam também Esses sabonetes íntimos aqui, né Ou não Tá? Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Um beijão e até o próximo vídeo Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!